Vamos falar agora da ação da Polícia Civil, né, tua Dizzy, de Americana, que deflagrou a operação Denadai no combate ao tráfico de drogas na região de Sumaré e Campinas. A Polícia do Estado de São Paulo, através da Dizzy de Americana, deflagrou a operação intitulada Denadai, decorrente de investigações a respeito do tráfico e distribuição de drogas nas regiões de Sumaré e Campinas. Após o recebimento de denúncias, noticiando que o indivíduo seria responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas em alguns bairros dessas duas cidades, Sumaré e Campinas, foram iniciadas investigações para apuração dos fatos. Durante as investigações, foi possível chegar à qualificação do investigado, bem como os endereços relacionados a ele. Durante a operação policial, para o cumprimento dos mandados de busca, o investigado foi localizado em sua residência. Durante as buscas, foram encontrados 3,7 kg de cocaína, quase 1,5 kg de maconha e rachixe, além de 4 balanças de precisão, 3 celulares, 1 caderno manuscrito com a contabilidade do tráfico e 52 reais em cédulas trocadas. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante ao investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido, juntamente com as apreensões, para a sede da DISE, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante. O indiciado foi escoltado para a cadeia pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia. Parabéns à ação da DISE, de Americana, que tem aí toda essa região, né Neto? Que eles também, é de responsabilidade deles também. Uma investigação, né, investigação aí muito eficaz, né, de agora que vai apresentando essa mudança aí de grandes apreensões, é tudo etiquetado, é o crime organizado, né Maria? Ele é bem organizado, mas a polícia judiciária é mais, dando resultado. Parabéns, pois é, uma... Parabéns!